Oi, tudo bom? Sou eu, Guilherme Afonso, eu tô aqui de volta, finalmente eu consegui, consertei meu Nintendinho pra poder voltar a jogar esse clássico que é o Super Mario 3, e como vocês já sabem, eu tive algumas dificuldades pra zerar ele das últimas duas vezes, mas agora eu vou conseguir, agora nada vai me impedir, então bora pro jogo e é nóis! Bom, então tamo aqui, mundo 3, e fase 3, fase 3 é chata, porque é a fase da água, não tô mais onde eu tava, porque todo mundo podia entrar naquela porra aqui, ninguém vai entrar, então aqui vai ser muito mais tranquilo, muito mais de boa, ai caralho, entra! Ah bosta, é pra me foder, saca? Eu tô aqui de boa jogando, quem que é? Opa! Quem que é essa merda? E aí meu camaradinha, beleza? E aí, eu tô jogando, eu tô tranquilo, mas eu tô jogando. O que que você tá jogando? O Mario aqui, você pode, só rapidinho. E aí tem um... Mas esse jogo é da ideia da pedra, hein bicho? Eu só tô rapidão. Tem aqui uma passagem aqui, ó, que eu vou correndo aqui, tá vendo? Eu tô jogando, cara, é que eu tô lá em cima. Então, e aí, o Mario aqui, né, ó... Mas isso é um game, você é meio velho, não é não? É. É. Eu já joguei um outro Mario, aquele que tinha um dinossauro, que ele montava no dinossauro. Ah, tá, legal. Tem o do carrinho também, que você tá ligado? Que joga uma bananinha. Eu tô nessa aqui. Tá meio tenso. Eu tô nervoso, porque, né... Primeiro, fase da água, né, segundo você. Ó, quase morri, tá vendo? Por sua boca. Vou fazer um negócio aqui. Tá, você só não... Ó, caralho, eu perdi aqui, ó. Cogumelinho, cogumelinho, pra ficar grande. Peguei cogumelo. Você gosta de cogumelos. Ó, passei mais uma fase. Tranquilão, de boinha. A gente vai, né, su... Tá. É pra te ajudar, é pra te ajudar. Nada pra te atrapalhar, não. Por que essa água tá subindo esse jogo? Porque esse jogo... Não, senão não ia ter água. Ó lá, eu morri caralho, eu morri de novo. Tudo bem, você tá morrendo aí. Eu trouxe um negócio aqui que eu acredito que vai te ajudar, entendeu? Eu tô tranquilo. Isso daí é o segredo dos grandes gamers do universo. Sabe aquele rapaz, o Monarque, lá, o Venom, Cauê Moura, o pessoalzinho, tudo só joga chapado, mano. Você precisa aprender. Joga aí, eu não vou te atrapalhar, fica tranquilo. Eu tô... Tá. Bom, tamo aqui, né, tranquilamente. Ficou meio mais ou menos, mas eu acho que não vai dar pra você chegar no castelo da princesa. Tem princesa mesmo? Tem, nesse Mario tem princesa, né, porra? Aí, ó. Aí, ó quantas moedas eu peguei. Moedas. É, muito bom. É... Mas... E aí, você tem feito? Faz tempo que você não aparece por aqui, você podia parar de aparecer. Obrigado. Crianças, não fomem, drogas. Não quer jogar um FIFA? Um Pro Evolution? Talvez um GTA? Eu vou me manter nesse. É, tudo bem. É. É forte o cheiro disso, né? Gostoso, né? O Mario gosta. Eu não sei se é gostoso. Falei que é forte, né? Tá aí, né? Segura aqui pra mim um minutinho. Só segura aqui. Eu tô jogando. Tá. Cadê aquele outro que eu te pedi pra você segurar aquela hora? Tá aqui, ó. Esse aqui, né? Obrigado. Tá vindo fumaça na minha cara. Respira fundo, respira fundo. Eu acho que não é legal fazer isso aí que você tá me pedindo. Fica tranquilo. Nossa, velho. Respira fundo que daqui a pouco você vai estar jogando assim. Você vai ver. Vai tudo começar... Os pixels vão começar a fazer sentido, entendeu? Porque não é, assim... Aqui você sabe que não tá acontecendo de verdade. Esse bombeiro não existe. Segura aqui só um minutinho. Segura. É que eu... Caralho. Continua jogando, bicho. Eu tô tentando jogar. Vai morrer daqui a pouco, velho. É, vai acabar o tempo aí. Caralho, brother. Você tá fumando crack? É, eu vou morrer. Agora você vai zerar esse jogo, né? Que jogo que é esse mesmo que você falou? É, Mário. Sabe qual, Mário? Ah, entendeu? Fiz piadinha, fiz humor. E aí, tamo aqui. Tamo no jogo. Eu tô no jogo. Eu tô... Morri de novo. Deixa isso comigo. Eu vou deixar você agora. Eu vou parar de te atrapalhar. Ah, boa, hein? Tá bom. Agora a gente... Se concentra aí no jogo. Se concentra no jogo. Maluco, eu tô morrendo muito. Fica tranquilo que eu vou parar de te atrapalhar. Que merda é essa? Tá vendo? Tá saindo fubasa da minha boca. Caralho, brother. Você tá fumando crack? Eu não tô gostando disso, não. Você comeu cogumelo embaixo d'água, né? É, comeu. Segura aqui pra mim. Eu não vou... Vai ser difícil. Como é que eu... Eu tô... Tá, aqui. Já chegou o disco voador! A gente pode resolver. A gente descobre daqui a pouco. Porra, é essa, velho. Tá ligado? O cara... Ó, o cara tá lá na dele, entendeu? Aí a mina vira Sam. Cara, por que você virou o Super Sayajin? Eu não sei, mas eu tô vermelhão. Eu solto fogo. Você tá soltando fogo? Eu tô soltando fogo. Eu não sei se é pela mão. Eu não sei por onde é, mas... Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! Eu peguei o negocinho. Tá engolhido o sapo? Não, eu ganhei. É mó da hora. Ele virou um sapinho. Agora eu vou te mostrar o que a tecnologia é capaz de fazer, entendeu? Agora sim você vai conseguir... Porra, é essa? Será esse negócio? Fica tranquilo. Eu tô... Tem um bagulho aqui que tá enchendo o balãozinho aí. Tem um balão aqui, velho! O balão vai subindo, vai saindo da garoa. Eu morri, eu morri, eu morri. É, eu acho que você tá morrendo muito, entendeu? Deixa eu te fazer uma pergunta. Até duas. Nesse esporte aí, tem exame anti-doping? Eu não sei, espero que não. Então, agora você vai conseguir o apoio de duendes, entendeu? Duendes, gnomos... Ah, entendi. Fagas, elfos, gnomos. Porque é essa. Outras criaturas mais, o saci também, por que não? Porque a gente tá no Brasil, tem que ter saci. Que jogo é esse que você tá jogando, mano? O cara é encanador. É um encanador. Vestido de sapo. Vestido de sapinho. No máximo, ele podia trabalhar no trem Carreta Furacão da Alegria. Podia. Que filme é esse? Não é filme, brother. Como assim filme? Mas não é inspirado num filme, pô? Mario Super Mario, brother? Não, brother. Tem filme, cara, eu já vi. Tem, mas o filme é inspirado num jogo. Ah, tá. Eles são, tipo, inspirados num livro. Não, brother, esse é o Harry Potter. Caraca, maluco, onde eu tô? Cara, é do mesmo lugar que você tava antes, ó. Saquei. Aí, mó fome, mano. É normal, se chama larica. Fique tranquilo que a gente... Vamos comer um negocinho ali? Bora, bora comer um negócio. Então vamos comer um negocinho ali. Matar a larica, ok? Tadinha da larica. Esquece esse jogo aí, depois você tem. É, depois eu termino esse negócio. Um dia você vai conseguir. E aí